Pelo menos 29 pessoas morreram nas rodovias que cortam o Estado, sendo 18 nas federais e o restante nas estaduais. O feriado, aproveitado por alguns para relaxar e outros para curtir a folia, está deixando fortes marcas pela BR. A imprudência e a bebida ao volante com carros em alta velocidade são os principais causadores das mortes. Em todo o país, os acidentes com mortes nas estradas aumentaram 30% somente neste feriado de carnaval. Já em Caratinga, houve acidentes, mas nenhum com vítima fatal. A PRF continua com a fiscalização pelo trecho e faz um alerta aos motoristas. Para as pessoas que estão retornando de viagem, que elas tenham muita paciência, viagem com tranquilidade, não marquem hora certa para chegar em casa, aceitam se for preciso chegar um pouco mais tarde, mesmo porque nós até podemos comprar um veículo, mas nós não podemos comprar a estrada. Então a estrada é um ambiente coletivo que todos devem respeitar também os direitos dos outros. Então é um veículo, por exemplo, está lento na rodovia, mas ele está transportando a riqueza do nosso país. Então é ter paciência e se for preciso, por exemplo, seguir em longa distância atrás do veículo. Ter cuidado no acostamento, saber que o acostamento tem pedestres, bicicletas, charretes e barreiras na maior da pista. Então se for preciso ir ao acostamento, ir sempre em uma reta, no local com segurança. E atenção papais e mamães para o uso das cadeirinhas. Primeiramente está pondo em risco a vida da criança, a segurança. Então isso é inadmissível. Uma pessoa que diz que ama uma criança é responsável pela segurança dela, não seguir a lei para ajudá-la. E fora isso também está sujeito à penalidade, que é a multa por deixar a criança andar fora da cadeirinha e só vai poder seguir em viagem depois que providenciar uma cadeirinha para a criança. A cadeirinha vai de 1 até 4 anos e meio de idade. 4 anos e meio até 7 anos é o assento de elevação. De 7 anos até 10 anos de idade pode ser com o cinto de segurança no banco de trás.